O encontro que nós tivemos com o Palavra Mãe em 2009 foi importante porque primeiro foi um encontro de cinco pessoas conhecidas, amigas, de trajetos de poesia. E foi importante também porque foi um momento de confraternizar com as pessoas que ali se encontravam, tentando levar lembranças simbólicas de amor, de dedicação, de gostar de uma pessoa tão importante para as nossas vidas como é a figura das nossas mães. Então foi importante por tudo isso e eu creio que eles estavam levando também, além do presente material, um presente mais simbólico, digamos assim, mais constituído num plano menos comercial e mais amoroso. A poesia em locais não tradicionalmente veiculadoras de poesia como shopping centers, eu creio que necessariamente ela não estará ou deixará de estar nesses locais por um evento que se faça ou se deixe de fazer. A poesia está nesses locais ou em qualquer outro local independente do evento que se faça. A grande questão é como se extrair poesia nesses locais. Eu acho que com aquele evento a gente seguramente colocou um pouco mais de poesia naquele ambiente. Então eu acho que nesse sentido eu acho que ele deve se reproduzir e ser replicado mais e mais pela cidade. Porque a poesia tem um papel entre nós que está além do simplesmente tangível. É alguma coisa que faz bem e muitas vezes a gente não sabe por quê. Fazer poesia para a mãe ou para qualquer pessoa o assunto é uma coisa que, a meu ver, não necessariamente existe. Minha mãe mesmo tinha um problema porque ela me dizia que eu nunca dediquei um poema a ela. E de fato eu nunca dediquei um poema a ela. Então esse encontro que nós tivemos foi uma oportunidade que nós tivemos de que eu pudesse sair de uma sinuca que eu me envolvi com ela e que todo livro que eu publicava nunca tinha um poema dedicado a ela. E ali, naquela oportunidade, como foi um poema que eu pude elaborar com o tema, eu pude fazer um poema e dedicar a ela. Mas a poesia não tem necessariamente uma vinculação de para a mãe, para a pai, etc. Então muitas vezes o poema nasce a gente não sabe para quem é. Mas eu teria dificuldade de fazer, como nunca tinha feito um poema dedicado a minha mãe. Nasceu a lei. Damaro fala nisso e me deixa todo arrepiado, emocionado. Damaro foi uma festa eterna que eu conheci em 1975, a gente começou a trabalhar no jornal Universos, do qual eu era o representante do jornal em Biologia, em 1976. Então é uma trajetória de poesia muito longa e sempre de uma grande parceria, uma pessoa muito generosa, muito amiga, muito solidária e, sobretudo, muito alegre. Uma pessoa muito alegre. Então, especialmente pelo fato de ele não estar mais entre nós, da forma rápida e traçoeira como foi levada, aquilo ali significou como se fosse, foi a última oportunidade que eu tive de participar de um evento com ele, entre tantos que nós participamos juntos. Então, e ele ficou especialmente muito feliz, porque Damaro era muito vida, né? Então, ele comentava com a gente que aquilo deveria ser feito mais vezes. E ele se emocionou muito, viveu muito aquele instante, porque ele era muito emotivo, muito visceral em que diz respeito à poesia. E continua sendo, né? Porque um poeta não morre, né? Ele apenas transcende e as palavras dele estão aí ecoando, certamente, como o belo poema que ele nos deixou de presente, quando pressentiu que não mais estaria entre a gente. Então, e Damaro, eu guardo só essa lembrança extremamente amorosa e ele foi, digamos assim, um companheiro que, naquele momento, somou muito a toda aquela festa de amor e dedicação que vocês fizeram, promoveram e eu creio que todos nós ganhamos. A vida ganha, né? O amor de gostar ganha com poesia e com a companhia do velho Damaro. Damaro fez o uso do poema Cartaz, né? Na década de 70, fez um uso bastante intensivo, talvez, dentre nós, poetas e escritores aqui dessa geração, talvez ele tenha sido o que mais fez uso individualmente desse tipo de mídia, de veiculação de poesia. Mas ele não foi, não podemos dizer que ele foi o pai do poema Cartaz, até porque quem fez isso pela primeira vez na Bahia, isso aconteceu na década de 60, na Praça Piedade, com o pessoal que fazia a antiga revista Cordel, né? Serial, e isso, Antônio Brasileiro, Ruiz Pinheira, Hertos Albino, Fred Souza Castro, Miriam Fraga, Floresvaldo Matos, essa geração que antecede a gente, então, eles fizeram movimentos liderados pelo Antônio Brasileiro de poemas cartazes e tal. Mas o que Damario fez com o poema Cartazes, usando essa veiculação do poema Cartazes, essa mídia para veicular a poesia, colocou uma grande contribuição na popularização disso, quase, é do conhecimento quase generalizado da população de Salvador, e não só daqui, de muitos outros locais, o poema que ele fez, aquele poema que ele veiculou, não sei, milhares e milhares de exemplares, o Todo Risco. Então, ele divulgava, vendia e até, segundo ele nos disse, comprou um apartamento com aquele poema Cartazes, o poema Todo Risco, o que é um grande feito. Então, ele ajudou a popularizar e foi uma coisa interessante. Eu considero que a poesia, ela independe da mídia, né? Naquele momento foi o poema Cartazes, agora pode ser outras mídias, né? Pode ser as mídias eletrônicas que estão aí acontecendo. Outro dia, uma pessoa esteve em Portugal e disse que viu um poema meu na entrada de um hotel em uma cidade de Portugal. Eu me assustei, ela mandou o site para eu pudesse ver e era verdade mesmo. Então, você... A mídia, eu creio que é importante, mas não é determinante, não é fundamental. O fundamental é que veicule-se, né? E, nesse sentido, vocês, né? Você, Oberlander, enfim, todo o trabalho que você tem feito tem dado uma contribuição nesse sentido. E eu quero crer que você continue com toda essa energia para que isso continue mais e mais vezes. Seja em poema Cartazes, seja em outras mídias, que nós, com a sua inventividade, possamos continuar inventando. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.